Fala amigos do Leonardo Ramalho e da Rita Silva, estamos aqui no nosso quintal, na verdade no nosso centro de treinamento pela primeira vez no canal da Rita e hoje vamos fazer uma brincadeira com ela. Qual é a brincadeira mesmo que eu esqueci? Era essa a brincadeira. Ok, acabou o vídeo. É assim, vocês homens acham, pensam que nós mulheres não entendemos nada do futebol. Eu não entendo mesmo não. Isso não é verdade. Quer ver? Então, o Léo vai me desafiar, vai me fazer umas perguntas sobre as regras do futebol e vamos ver o quanto ruim eu sou. Estás pronto para saber o quanto boa eu sou? Quero, quero ver. Eu acho que sou até melhor que eu. Já vou começar no pesado. Ah, não, pega leve. Então, vamos ver isso, estou pronta. Ok, a primeira pergunta é qual o comprimento de um campo de futebol oficial? Eu não tenho a mínima ideia. Ah, então. Regra, só falar da regra, isso não é regra. Isso é regra, sim. Isso é um tamanho do... Se estiver abaixo ou estiver acima, está fora da regra. Mas isso não é regra do futebol, isso é tipo o arquiteto que está fazendo o campo. Arquiteto que está fazendo o campo. Isso também faz parte da regra. Não sabe, pronto, perdeu. Entre 100 e 120 metros de comprimento. Ah, mas tu foste estudar isso só para ver. Estudar não aí, tá? Eu nem notei papel. Essa eu não vou ler. Ok, não valeu. Valeu, valeu, não faz mal. Eu não sabia mesmo. Quando que a gente pode considerar impedimento ou para ela fora de jogo e quando não é impedimento? Ok. Fora de jogo ou impedimento é quando, digamos que a equipe está a atacar. A equipe que está a atacar nunca pode estar... O guarda-reiro está aqui, o goleiro está aqui. A equipe que está a atacar nunca pode estar à frente de nenhuma defesa... Como é que você diz em defesa? Zagueiro. Do outro equipe que está a ser atacado. Ou seja, o atacante tem que estar sempre para trás do defesa. Ok. Se ele estiver à frente é fora de jogo. Ok. Quantos jogadores têm que estar à frente do atacante? Dois. Dois. Tem que ser no lance. Tem que ser no lance que vai para quem vai atacar. Quando ele chuta no lance para quem está à frente, para quem vai atacar, tem que haver pelo menos um ou dois, não me lembro, à frente daquilo que vai atacar. Quando o lance é feito. Não lembra? É um ou dois? Dois. Ok. Dois. Tem que ser um goleiro e um zagueiro. Sempre um goleiro e um zagueiro. Não. Só disseste quando é que é impedimento. Não venhas agora a fazer a coisa mais complicada. Já peguei ela de novo. Quando eles estão a dar o toque para o lance para o atacante que está à frente, o atacante não pode estar sozinho. Tem que haver pelo menos um defesa ali a defender. Dois jogadores, independentemente se é goleiro ou não. Aham, eu disse dois. Se o goleiro estiver avançado, pode ter dois zagueiros lá atrás. Mas eu disse dois. E depois quiseste me complicar. Não, mas tens que estar segura das tuas coisas. Mas eu disse dois. Começaste tipo, de um a dois, de um a dois, para ver se eu não sabia. Mas eu disse dois. Esta eu ganhei, come on. Esta eu surtei. Ok. Ok. Quantos minutos tem um tempo? 45 minutos. E quanto tem dois? 90. Ok. Quantos jogadores tem que estar no banco? Ou melhor, quantas substituições tem direito? Três. Três por cada equipe. Em todas as competições? Essa eu acho que sim. Errou. Tem três em uma competição e cinco em outra. Tem competições internacionais e nacionais. Também tu acha complicado. Por que tu faz a complicar tudo? Ah, quer que eu faça fácil? É três. Olha, olha. Pelo menos eu não disse sete. Eu disse três. Disse uma que é normal. O que acontece depois que um atleta recebe dois cartões amarelos no mesmo jogo? Fica vermelho e vai embora. Fica vermelho e vai embora. Parabéns. Pelo menos essa ela teve certeza de que era isso. Acho que é a terceira que eu acerto. Mas, eventualmente, numa falta muito forte, o que acontece com o atleta que não tem cartão amarelo? Se for muito forte e o árbitro achar que é forte mais, pode dar vermelho direto e expulsá-lo. Parabéns. Quantos segundos o goleiro pode ficar com a bola na mão? Três. Cinco. Peguei ela de novo duas vezes. Não me pergunto. Quanto? São seis segundos. Eu pensei assim, um tempo de olhar dois, três, pronto. Isso é no carro, quando tu faz um stop. Nada a ver uma coisa com a outra. Quando o goleiro chega a seis segundos, ele tem que liberar a bola. E o que acontece se ele ficar com a bola ainda depois de tanto tempo? Ah, a bola vai para a equipe adversária. De que maneira? Os dois olham a bola e ele tem que fazer um tiro de meta. Tiro livre e indireto que ele expulha. É, mas é tiro de meta. Ou até ele pode levar o cartão amarelo. Na verdade, isso aí depende da interpretação do hábito. Normalmente, ele dá um cartão amarelo. Não dá falta para isso, não. Ok. Mais ou menos. Essa teve mais ou menos. Quais são as partes do corpo pela qual o atleta pode recuar a bola para o goleiro? Por qual o atleta pode recuar a bola para o pé? Não! Ela errou de novo! Ah, recuado! Errou! 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 Ele pode recuar com qual parte? Com a cabeça. Somente? Com o peito. Com o peito e com a cabeça. Eu sabia essa vez. É, mas errou! Ah! Errou! Deixa eu voltar para a pergunta. Nunca sabia! Não pode ser boa com essa cara. Ahn? Estás a pensar em alguma coisa difícil. Não. Em caso de cobrança lateral. Há impedimento nesse momento? Por que é que a gente vai conhecer? Há impedimento? Há impedimento? O que é isso? Há impedimento? O que é impedimento? Fora de jogo. Não. Por que ele ia vir fora de jogo? Por que não tem? Eu não entendo. Fora de jogo é quando ele está avançado. Então por que... Ah! Tipo, quem está a receber? Ah! Não, não há, não. Não há. Não há, não. Como eu não... Há ou não há? Não. Por que não há? Sei lá, por que você está a rir. Ela também não sabia. Ela mudou só porque eu ri. Errou de novo. Então ela começou o vídeo dizendo que sabia de futebol. E o filho não sabe tanto assim não. Então há impedimento ou não há? Não. É, mas eu acabei de dizer que não há. Mas depois tu diz que sim. Porque tu estávamos a rir. Ah, não. Se tu tem dúvida é porque não sabe. Se tem dúvida é porque não tem certeza. Eu tenho a certeza. Mas tudo aquilo que eu penso que sei, tu fazes-me questionar-me, pões-me em dúvida. Aí eu não sei, não tenho a certeza. Quais são os equipamentos obrigatórios de um jogador de futebol? Camisa, short, maião, caneleira, chuteira. Parabéns. Eu vejo ele pôr todos os dias. Faltou goleiro. Faltou goleiro. Precisa ter o Luva. Ok, mas... Tu falaste de um jogador de futebol. O goleiro também é jogador de futebol. É jogador, mas é goleiro. Mas é jogador. Ok, mas tu não disseste só para o guarda-redes. Tu disseste que é um jogador de futebol. Então a gente olha assim, tipo o Cristiano Ronaldo. Qual foi a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Quando a minha avó... Desculpem. Foi em... Que o Brasil ganhou. Deve ter sido... 2000 e... Já faz tanto tempo que eu esqueci. Ela também não sabe. Espera aí, a gente vê, a gente olha. A Copa do Mundo Foi este ano. Assim, o passado, o que passou. Então, foi 2018. Foi... Não dá, 2008. Eu não perguntei Portugal, porque Portugal nunca ganhou a Copa do Mundo. Foi em 2002, a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Foi pior ainda. Faz tempo. Deu para esquecer. E contra quem? Foi contra... Sei lá, a Holanda. A Alemanha. Eu percebi que ela estava chutando. Ela falou algo segundo lá, mas ela não sabia, porque começou a chutar. Ela realmente não sabia. Não sei o cara de culo. Se eu fizer a pergunta sobre Portugal, também não vai saber. Outra regra. Vamos ver aqui. O Léo não sabe mais regras, por isso não sabe por que perguntar. Sei sim. Qual a distância da linha do gol para a marca do pênalti? Eu já desisti, eu não sei distâncias. Não, não sabe distâncias. Não. Eu tenho que fazer as perguntas para ela. O pênalti é onde está aquela bolinha lá pintada branca. Sim. Quanto... Quanto a distância... Sei lá. É tipo, encontra a bolinha branca ali e põe a bola. Eu não sei. Ai meu Deus, são 11 metros. São 11 metros. Fiquei a saber. O que acontece se o goleiro pegar com as mãos uma bola recuada pelo zagueiro? Ah, perde a bola e ainda leva cartão e tudo se for preciso. Perde a bola. É falta, ele perde a bola. Porque falta com tiro livre e indireto. E o que acontece se o goleiro pegar a bola fora da área com as mãos? Interceptar uma bola ou alguma coisa? É pênalti. Ou levar vermelho. Sei lá, é uma coisa ruim. Não pode. É falta. É falta. E recebe cartão vermelho direto. É isso que eu queria dizer. Não, não é isso não. Mas é isso outra coisa. Mas foi mais ou menos isso. Já levaste cartão vermelho assim? Isso é ruim. Foi esse ano ou ano passado? Ai, é verdade. Foi expulso. Foi expulso. Não sou só eu que me dou cartões vermelhos quando eu se porto a bola. O árbitro também já deu. A bola veio lançada em profundidade. Já quase fora da área. Eu pensei que dava tempo. E quando eu botei a mão na bola, eu botei a mão na bola. E o árbitro veio direto e me deu cartão vermelho. Bem feio. Foi. Foi. Eu tô ficando boa ou não? Achas que eu tô passando o tempo? Bah. Tu sabe mais do que muitas mulheres. Isso é verdade. Tem muitas mulheres que sabem muito mais do que homens. Certos homens. É verdade também. Assim como há muitas mulheres que jogam até muito melhor que os homens. Que alguns homens. Pessoal não gosta de ver homens jogar junto com mulheres. Verdade. E aí não tô de acordo não. Verdade. Acho que é proibido jogar com mulheres. Se um atleta faz um passe e bate no árbitro, o que pode acontecer? Um atleta faz um passe e a bola bate no árbitro. A bola ou a ópsula? A bola. A bola. O que é que acontece? O árbitro pede desculpa. Não, a bola. Dona-lhe a bola. Eles têm, como se diz, a vantagem. Dona-lhe a bola pra eles não falarem um lance. É. Bola parada. Exatamente. A bola, isso chama-se bola ao chão. Eu não sei o que é que chama. Mas, normalmente, vocês talvez não saibam dessa regra também. Acontece constantemente. O árbitro tá no meio da trajetória da bola e a bola bate no árbitro. E, às vezes, o cara fica zangado com o árbitro porque era um passe bom, um momento de ataque, alguma coisa assim. Talvez até muitos árbitros não saibam também porque não tem o hábito de fazer. Mas, no caso de uma bola tocar no árbitro, ele pode parar o lance e fazer bola ao chão a favor do atleta que fez o passe que bateu nele, que atrapalhou a jogada. Ele pode fazer isso. Eu daria com a bola na cabeça do árbitro. Imagina que ia ser gol por causa do árbitro. Por isso? Que injustiça. Por isso? Next. Next? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ok. Vamos supor que alguns jogadores levam vermelhos, cartões vermelhos, essas coisas todas. Qual o mínimo de jogadores podemos ter no campo para que o jogo continue sendo rodado, seja em andamento? Em cada equipe ou o total de todos? De cada equipe. Quantos jogadores tem que estar no campo para que o jogo ainda continue rolando e quantos não pode ter? Boa pergunta. Eu não tenho a mínima ideia. Então eu vou chutar. Digamos que o guarda-redes mais dois. Eita porra! Ah? Então passa um ao outro, passa um ao outro e marcam. Se a equipe tiver sete jogadores, o jogo não pode continuar rolando e o árbitro para o jogo. É mesmo? Então como é que naquele jogo, Portugal contra a Holanda, que ganhou Portugal, evidentemente, houveram tantos cartões vermelhos e o jogo foi até o final? Porque provavelmente tinham oito jogadores. De cada equipe. Ah, entendi. Quando chega no set, para o jogo. Mas, tecnicamente, com dois de cada, eu também poderia estar. Fazia um passo, um para cada um, um para cada um, um para cada um, até chegar no gol. Meu Deus, como ele é burra. Ô, Léo! Uma última pergunta que eu vou fazer para ela. Uma última? Ela está com medo, eu sabe? É, estou com medo. Estou com medo. Vamos lá. Não me timide. Qual a marca esportiva que tem controle na MLS? Pergunta tão abestralhada. Não, não é abestralhada, não. Qual que é abestralhada? Não, você sabe? Então não é abestralhada, ela não sabe. É... Essa é fácil, por acaso. É a Adidas. Eu ia dizer, juro por Deus, que eu ia dizer a Adidas. Por quê? Porque quando eu vejo as coisas do Impact, é da Adidas. Sim, e os outros? As camisas do Impact, é da Adidas. E os outros? Eu não sei, eu só sei... Justamente, os outros também são Adidas. Mas eu não sei, mas eu concedo. O contrato que a Adidas tem com a MLS é justamente para que ela assuma o patrocínio de todas as equipes. Não tem nenhuma equipe na América do Norte, na América da MLS, que utilize uma Nike, que utilize uma Umbro. Todas as equipes são patrocinadas pela Adidas. Por que é que eu não casei com o dono da Adidas? Eu seria rica neste momento. Acabou o vídeo, eu vou ali dar uma espancada nela. É mentira, ela aqui embaixo de mim. Também é mentira, ok? Tá bom, pessoal, então isso aqui foi uma prova de que ela não sabe tudo, como achava que sabia. É porque as perguntas estavam muito difíceis, aquelas que estavam acessíveis, eu respondi bem. Que acessíveis? Tu acertou duas, eu acho. Olha! Foi? Olha, eu vou te fazer assistir o vídeo, eu acho que acertei mais. Ok. Não acertei mais. Põe lá os numerosinhos depois. Eu tenho a certeza que há muitas perguntas sobre o futebol e sobre as regras do futebol que tu não vai saber. Depois ela vai fazer perguntas também para eu dizer, para eu responder. Então vai falhar todas. Acha? Mandem perguntas para mim, ok? Sobre o futebol para ver se eu... A gente tem que acabar com a raça do Léo. Ok, estou esperando por isso. Então pronto, ó. Obrigado por terem assistido este vídeo. Não deixem de deixar o vosso like. E não esquece de curtir, é claro, né? Compartilhar e falar com os amigos também para fazer o canal da Rita crescer e para trazer coisas legais assim como ela tem feito. Valeu? Eu também quero receber presentes. Ela também quer receber presentes. Ela também quer receber patrocínio da Roche. Coitada, Roche. Roche, você podia me mandar, sei lá, uma blusa, uma coisa qualquer. É, uma blusa para a Rita. Valeu, pessoal. Obrigada. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Pronto. Meu Deus. Você fez perguntas muito difíceis. Foi engraçado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri